E agora vamos falar do carbono, que era o exemplo que nós também havíamos comentado. Então, o carbono, ele apresenta essa distribuição eletrônica aqui, ele tem seis elétrons. Então, 1s², 2s², 2p². E quando nós representamos esses elétrons, o que nós temos? Dois elétrons no subnível 2s e dois elétrons no subnível 2p. Se a ligação covalente, ela é formada pela formação de um par de elétrons, isso significa o quê? Que no caso do carbono, deveria ocorrer, melhor dizendo, duas ligações, e não quatro, conforme é previsto, conforme nós conhecemos, a partir de dados experimentais, que o carbono faz quatro ligações químicas. Então, ele deveria, na realidade, fazer duas. Mas como é que nós explicamos dados experimentais, que é o caso, por exemplo, do metano, CH4? Na realidade, este elétron que está aqui vai ser promovido para um orbital vazio. Então, ele vai ser alocado em um orbital vazio. Consequentemente, isso ocorre, nós temos um orbital de energia maior, ok? E isso, na realidade, este fenômeno de acomodação do elétron no orbital vazio, ele é decorrente de vencer a força de repulsão que ocorre entre os dois elétrons do mesmo orbital, ok? Então, na realidade, conforme está colocado aqui, né, cada ligação libera energia quando se forma. Apesar da energia gasta para promover o elétron, a energia total do CH4 é menor do que se o carbono formasse duas ligações. Então, tudo isso é uma questão energética. E nós sabemos aqui que o metano, ele apresenta uma estrutura de um tetraedro. Por que que isso acontece na realidade? Nós temos um átomo central com quatro átomos ligantes. Então, considerando a teoria de repulsão dos pares de elétron, essa acomodação vai gerar um tetraedro. Como que ocorre a formação desses orbitais híbridos aqui? No caso dessa estrutura do metano, nós temos um orbital S que vai ser combinado com três orbitais P. Porque nós temos aqui, um elétron é promovido e aí nós vamos ter a combinação desses orbitais. E esses orbitais híbridos agora passam a ter esse formato desses glóbulos, conforme está ilustrado aqui. E esses quatro glóbulos juntos, né, considerando a repulsão, a máxima distância entre eles, vai originar o tetraedro. A estrutura geométrica de um tetraedro. Esse tipo de hibridização, ela é chamada de hibridização SP3. Então, nós temos um orbital S, que na realidade vai se hibridizar, se misturar, falando uma linguagem um pouquinho mais popular, com três orbitais do tipo P, gerando esse arranjo tetraédrico. As ligações, se vocês observarem aqui no caso do metano, são ligações do tipo sigma. Então, esses orbitais híbridos vão se sobrepor com o orbital S, no caso do hidrogênio, formando essas ligações do tipo sigma. Porém, nós conhecemos que o carbono realiza ligações múltiplas. E o que nós falamos no início da aula? No início da aula, nós mostramos a ocorrência da ligação, a formação, melhor dizendo, da ligação do tipo sigma e também da ligação do tipo pi. E o que nós concluímos? Que a ligação do tipo sigma, ela ocorre por meio da sobreposição dos orbitais. E isso ocorre quando? Quando nós temos um orbital S, dois orbitais S se ligando, que era o caso do hidrogênio. Quando nós temos um orbital S se ligando a um orbital P, que era o caso do HCl. E quando nós temos dois orbitais P fazendo apenas uma ligação, que era o caso do cloro. Então, esses eram os tipos de ligação sigma. Agora que nós falamos dos orbitais híbridos, se vocês observarem, todos os orbitais híbridos, seja nas situações que nós temos a hibridização SP, SP2 e SP3, todos os orbitais que são propriamente ditos como híbridos estão se ligando a outros elementos por meio de uma ligação do tipo sigma, que é o que nós vimos até agora. Agora, como que o carbono pode realizar ligações duplas? E nós falamos o quê? Que a dupla ligação, ela é proveniente de um arranjo em relação aos orbitais P, que não vão estar nessa posição frontal, e sim uma posição na vertical. E aí nós vamos ter uma nuvem eletrônica que é a que vai dar origem a essa ligação do tipo π, tudo bem? Agora, vamos entender aqui o caso da estrutura do eteno, tá bom? Então, o eteno nós temos, os carbonos estão ligados por meio de uma ligação dupla. Para justificar as quatro ligações do átomo de carbono, nós já vimos que um elétron vai ser promovido para um orbital vazio. Só que agora, para que ocorra a formação da ligação dupla, o que nós temos é que os orbitais híbridos, que seria a mistura do orbital S com o orbital P, vai ocorrer apenas entre um orbital S e dois orbitais do carbono. O outro orbital do carbono vai estar, digamos assim, no seu formato inicial, como nós chamamos de P puro. Então, o que está mostrando aqui nessa figura, é que nós temos três orbitais híbridos, que são esses amarelos, ok? E nós temos um orbital central que não sofreu esse fenômeno de hibridização. Então, o elétron que está alocado nesse orbital P, na realidade, ele vai apresentar, propriamente dito, ele vai se distribuir no espaço nesse formato do orbital P puro, o seu movimento aí. Então, nós temos aqui, na realidade, um orbital S que vai se hibridizar, se misturar com dois orbitais do tipo P. Então, aqueles glóbulos que nós havíamos mostrado, que nós havíamos comentado em relação aos orbitais híbridos, quantos nós vamos ter? Três. Que é o mesmo caso, vou só voltar aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, é o mesmo caso aqui da formação do BF3, do boro. Então, nós vamos ter três orbitais híbridos. Esses três orbitais híbridos, como que eles vão se alocar no espaço? Eles vão se alocar formando essa estrutura aqui, que é uma estrutura trigonal plana, tá bom? Então, é exatamente essa estrutura trigonal plana que nós temos, se nós observarmos apenas esses glóbulos amarelos que estão representando os orbitais híbridos do tipo SP2. E aí, nós temos um outro orbital aqui nessa posição central, que é um orbital P puro, ok? Então, essa representação é a representação de um átomo de carbono que sofre o tipo de hibridização SP2. Então, a hibridização ocorre apenas entre um orbital S e dois orbitais P's, e não com os quatro orbitais ao mesmo tempo, né? Um S e os três P's. Essa seria a vista superior, então aqui dá para ver direitinho a formação desse arranjo trigonal e o orbital P aqui no centro, tá bom? E aí, o que acontece? Quando nós vamos explicar as ligações aqui no eteno, propriamente dito, a primeira ligação entre os átomos de carbono, que vai ocorrer entre os orbitais híbridos, ela vai ser uma ligação frontal, ok? Se é uma ligação frontal, os orbitais vão se sobrepor, é uma ligação do tipo sigma. Agora, os orbitais P's que estão representados aqui, eles estão nessa posição na vertical. Não existe a possibilidade de sobreposição dessa maneira, como é a ligação sigma. Então, essa ligação vai se dar do tipo pi. E aqui nós temos a representação das duas ligações. Então, a primeira ligação carbono-carbono, sigma, com os orbitais híbridos. E a outra ligação com os orbitais nessa posição vertical é do tipo pi. E aí, as ligações com os hidrogênios, para formar a molécula de eteno, elas são ligações do tipo sigma, que aí nós vamos ter o orbital híbrido se ligando à orbital S do hidrogênio, tudo bem? Então, esse tipo de hibridização, SP2, independente de qual elemento nós estamos nos referindo, gera um arranjo trigonal plano, tudo bem? E aí, nós também temos a ocorrência de ligações triplas, que seria o caso da molécula de eteno, que é essa estrutura aqui. Então, o que é a ligação tripla? Nós vimos, quando nós falamos do nitrogênio, é uma ligação do tipo sigma e duas ligações do tipo pi. Então, o que acontece? As ligações do tipo pi, nós temos que se lembrar que é sempre entre os orbitais p's puro. Então, significa que aqui nós vamos ter dois orbitais p's que não sofreram o fenômeno de hibridização. Então, para a formação dessa estrutura, nós temos aqui, que o carbono faz quatro ligações, porque nós temos a promoção de um elétron para um orbital livre. Ok? E o que acontece, basicamente, agora, é que a hibridização, os orbitais híbridos, propriamente dito, vão ser apenas dois. Ok? Então, eu vou ter um orbital s, que vai se misturar, que vai se hibridizar com um orbital p só. Isso mesmo, perfeito. E os outros dois são orbitais p's puros. Ok? E aqui nós temos a estrutura, né? Se nós lembrarmos aqui, vou só voltar aqui no exemplo anterior, quando nós mostramos um exemplo da hibridização sp, que era o caso do berílio. O que acontece aqui? Nós temos dois orbitais híbridos sendo formados, um orbital s, que se mistura com um orbital p, e aí nós vamos ter esses dois glóbulos nessa posição aqui, que daria origem em uma molécula linear. Então, nós vamos manter essa mesma característica aqui. Então, os orbitais híbridos, na realidade, eles vão estar... Deixa eu só voltar no slide. Esse aqui. Os orbitais híbridos, na realidade, são esses dois aqui, e nós vamos ter um orbital p, aqui na vertical, e outro na horizontal, né? Como se fosse um eixo x e y aqui, por exemplo. Tá bom? E como que forma a estrutura, né? Como que forma as ligações na molécula de etino? Então, nós temos aqui, na realidade, os dois orbitais p's, ou p's, perdão, os dois orbitais híbridos, que vão se ligar por meio de uma ligação sigma, vão se sobrepor, conforme eu estou mostrando aqui. e os dois orbitais p's, que são esses aqui, ó. Vou só voltar no outro exemplo, no outro slide, perdão. Os dois orbitais p's vão se ligar por meio, vão estar nessa posição, e vão se ligar por meio de ligação pi. Então, nesse tipo de exemplo, nós temos a hibridização do tipo sp, e essa hibridização, ela gera um arranjo linear, ok? E...